Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da Terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia, o Brasil e o mundo ficam bem perto, através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos Pentecostais até o final. Fica na paz. Pastor Dimitrovão, está vindo de onde, pastor? Paragominas, no estado do Pará. Vem de longe, mas o senhor, eu já lhe conheço já de outros eventos dos Gideões. É, eu preguei ano passado aqui no ginásio. Então, o pastor estará trazendo uma palavra aos nossos corações, depois o cantor Daniel Barbosa, louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, Igreja? Convido a todos para nós ficarmos de pé. Abramos o livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 5. Neste momento, louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente na cidade de Paragominas, pastor Eliezer Miranda, ao meu amigo pastor Amorim, pastor do campo ali de Pichona do Pará, o qual está nos assistindo, a minha esposa, a missionária Ediana Santos, ao meu filho Darlan, Jaqueline. Deus abençoe a todos. Marcos, capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, o homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda concorrentes podia alguém prender, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e concorrentes, e estas foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com predras. Este homem, o gadareno, que todos já conhecem essa história, era o homem que nem ele mesmo acreditava nele, era o homem que morava nos sepulcros, era o homem que, quando ele sentia fome, ele comia defunto, era o homem que precisava de uma libertação para a sua vida, era o homem que os gadarenos tentaram prender ele, mas a possessão da vida daquele homem, era tão grande que ele arrebentava as correntes, eu sou o pastor Dimes Trovão, da cidade de Paragominas, eu há muitos anos atrás, eu também já fui um gadareno da vida, este gadareno da Bíblia, ele se riscava com pedras, eu também me destruía através das pedras de craque, eu sou uma pessoa que eu passei dez anos no mundo do tráfico e do craque, eu era uma pessoa que eu tinha os dois braços, eu era uma pessoa perfeita, mas um certo dia, em Macapá, há onze anos atrás, por uma desobediência minha, porque eu era pastor de um centro de recuperação, durante três anos eu dava aula de teologia, escatologia, mas no dia que eu caí, há onze anos atrás, ali no estado de Macapá, que eu comprei uma pedra de craque, ali com aqueles traficantes no bairro Perpétuo Socorro, e ali eu subi num prédio, no terceiro andar, às quatro da tarde, e quando eu comecei a usar aquela pedra de craque, eu abri, eu soprei aquela fumaça, e Deus abriu os meus olhos espirituais, eu não vi fumaça, eu vi uma bola de fogo saindo da minha boca, e desde aquele momento, materializou um demônio terrível, que tinha vindo do Hades, era um demônio que tinha um rosto de gafanhoto, rabo como de escorpião, e naquele momento eu fiquei com tanto medo daquele demônio, que eu comecei a gritar dentro daquele quarto, daquele prédio, no terceiro andar, e eu não tinha como eu fugir daquele demônio, e quando eu olhei para trás, tinha um buraco de um acondicionado, mas não tinha acondicionado nem grade, era só o buraco, e ali eu corri e me joguei ali cerca de 12 metros de altura, e no momento que eu caí no chão, minha cabeça estourou, foi o momento que eu morri, e muitas pessoas ali me viram, começaram a gritar, porque ninguém me conhecia naquele lugar, mas a minha alma, quando saiu do meu corpo, ela visitou a sombra da morte, e eu comecei a aclamar ao Senhor, falei, Senhor Deus, não deixe eu ir para este lugar Senhor, este lugar é terrível, eu comecei a ouvir pessoas gritando, pessoas mal dizendo, no lugar chamado Hades, o lugar de tormento, onde estava um dia, aquele ex-rico da Bíblia, aí eu ouvi uma doce voz, na minha boca, aleluia, e no meu ouvido, que falava assim, meu filho, você vai voltar para o seu corpo, mas eu te darei uma nação, e você vai ter que pregar a verdade, aleluia, aí o meu Deus, fez a minha alma, voltar para o meu corpo, e a minha cabeça, ela foi fechando, com o grande milagre de Deus, e no impacto, daquele prédio, que eu caí no chão, o meu braço, arrancou, e caiu de trás das minhas costas, e aqueles homens, que ali estavam, eles me levantaram, e dizem, olha, nós vimos a sua cabeça, fechando, e eu disse, foi o Senhor Jesus, Ele me ressuscitou, para que eu possa pregar, em todo o Brasil, em todo o mundo, aí naquele dia, poucos dias depois, eu fui para a cidade de Paragominas, e ali eu ainda estava traficando, e usando droga, e um dia, a polícia, invadiu a minha casa, e eu fui preso com armas, e drogas, e quando eu estava ali naquela prisão, ali naquela penitenciária, na cidade de Paragominas, e cerca de meia noite, eu ouvindo aqueles homens, ali dizemos, vamos matar este homem, vamos cortar os pedaços dele, aí o outro falava, não, vamos tocar fogo nele, vamos amarrar ele no colchão, e vamos tocar fogo nele, e eles achavam, que eu estava dormindo ali, e eu comecei a aclamar ao Senhor, porque tem uma cortina em cada cama, e eu comecei a aclamar em espírito, eu falei, Senhor, meu Deus, dê mais uma chance, para mim Senhor, me tira vivo deste lugar Senhor, eu estou frito aqui Senhor, me ajuda Senhor, aí o Espírito Santo de Deus, aleluia, se apossou do meu corpo, e eu levantei ali, falando línguas estranhas, e saiu fogo da minha boca, fogo espiritual, e todos aqueles homens, que estavam com as facas para me matar, caiu de joelho, e começaram a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, nós nunca vimos isso, Deus se manifestou, de uma maneira, extraordinária, Deus Ele salva, da cova dos leões, Deus salva, da cadeia, Deus salva, do Hades, e desde aquele dia, aleluia, eu tenho pregado o Evangelho, em todo o Brasil, e dando testemunho, que Deus é bom, Ele é maravilhoso, aleluia, e nove anos atrás, eu casei com uma esposa linda, hoje eu tenho uma família maravilhosa, eu sirvo a uma igreja, assembleia de Deus, na cidade de Paragominas, eu sou dizimista, eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel a minha igreja, eu sou fiel a minha esposa, hoje eu tenho doutrina, para pregar em todo o Brasil, o que o gadareno, ele precisava, era de um encontro com Deus, muitos não acreditavam, que tinha mais jeito para Ele, mas Jesus, estava em Cafarnaú, e Ele diz, eu vou fazer missões, e Ele atravessou, o lago da Galileia, e aquele homem, que andava com os porcos, que comia, defunto, o homem, que nem os guilhões, dava jeito, era o homem, animalizado, o gadareno, era o homem, todo barbudo, todo unhudo, aleluia, mas um dia, Jesus, chegou ali, a encontro daquele homem, assim como foi comigo, e foi com você, e quando Jesus, chegou na cidade, de gadare, aquele homem, que tinha um espírito imundo, saiu correndo, e diz, por que viesse, nos atormentar, antes do tempo, porque eles sabem, que é aleluia, o espírito deles, está em condenado, ao inferno, aleluia, aí Jesus diz, qual é o seu nome, e aí diz, legião, porque somos muitos, legião, é de quatro, a seis mil, demônios, aleluia, e tão querido, amada, igreja do Senhor, aí Jesus diz, ide, e o espírito imundo, saiu daquele homem, e entrou nos porcos, e os porcos, se jogaram, no despenhadeiro, abaixo, todo mal, vão ficar de pé agora, eu convido a todos, para ficar de pé, neste momento, abaixo, e andeca, e, 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 que João viu seus olhos, como chama de fogo, quem é que tem pólvora aí, quem é, que o Espírito Santo de Deus, vai acender, essa pólvora, que está dentro, de você, querido, aleluia, eu não te conheço, aleluia, mas o Senhor diz, que naquele dia, que tentaram, te matar, Deus enviou, três anjos do céu, naquele dia, com espada de fogo, e a morte estava ali, com os demônios, e o aguilhão do inferno, para levar a tua alma, para o Hades, mas o meu Deus, Raba, Choriam, de Caimaná, ele diz, eis que este, é um varão, escolhido, para fazer, a minha obra, e o meu Deus, Ele manda te entregar aqui, uma nova unção, a unção, de revelação, aonde tu pregar, Deus vai revelar, o profundo, do oculto, aleluia, eu vou contar, que atrás, o Espírito Santo de Deus, vai se apoderar, do teu corpo, e Deus está, aleluia, te agendando, para todo o Brasil, é uma nova história, na tua vida, a promessa de Deus, começa hoje, é no nome do Pai, eu vou contar até três, é no nome do Filho, dois, é no nome, do Espírito Santo, três, receba, Raba, Choriam, de Caimaná, Raba, Choriam, de Caim, queridos irmãos, é o Espírito, Santo de Deus, está escrito em Mateus, capítulo 3, e versículo 11, parte B, Ele vos batizará, com o Espírito Santo, e com fogo, está escrito, em João, capítulo 4, e versículo 23, mas a hora vem, em que, os verdadeiros, adoradores, adorarão ao Pai, em Espírito, em Espírito, em Espírito, em verdade, porque, o Pai, procura, tais, que assim, o adore, está escrito, em Efésios, capítulo 5, e versículo 18, e não vos embriagueis, confio, mas enchei-vos, mas enchei-vos, mas enchei-vos, do Espírito, do Senhor, receba, receba, Deus, está curando pessoas, agora, vai receber daí, cura, 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 que cura aqui, é o Espírito, Santo de Deus, e Deus abençoe, esta nossa nação, Deus abençoe, pastor Liel, obrigado, por oportunidade, Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu apóstolo Luiz Henrique, quero fazer um convite, para que possamos, estar juntos, em grandes congressos, em grandes conferências, de poder, nós faremos aqui, no nosso estado do Ceará, inauguramos, há pouco tempo atrás, uma das maiores catedrales, de avivamento do Brasil, uma catedral, para 25 mil pessoas, sentadas, 40 mil pessoas, em pé, você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus, descendo, e muitas famílias, sendo impactadas, então pastor, você, você que é ministro, do evangelho, você meu irmão, me assiste, nesse momento, eu faço o convite, para que você venha, conhecer de perto, o nosso trabalho, um trabalho, que envolve a ação social, onde muitas pessoas, têm sido recuperadas, do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo, muitas famílias, têm sido restauradas, pelo poder de Deus, então venha, venha estar conosco, venha participar, dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco, e conhecer mais de perto, o nosso trabalho, eu fui liberto, do vício da cocaína, eu fui curado, de transtorno bipolar, depressão, em alto grau, sim, o Senhor Jesus, me tirou da lama, da sarjeta, e fez de mim, um ministro do evangelho, para que eu pudesse, proclamar, a verdade, que liberta, a unção, o poder, que desce do céu, que cura, e que transforma, as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter, então venha, você fazer parte, desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens, que você vai se alegrar, com o que Deus está realizando, aqui no nosso estado, um grande abraço, e aguardamos você aqui, fica na paz. e aguardamos, e aguardamos,